Muito bem pessoal, então continuando aqui, hoje é dia 6 de agosto de 2016, voltando aqui para mais umas videoaulas, sábado à tarde, 5 horas, muitos se preparando para a festa e eu aqui gravando mais umas videoaulas. Então vocês viram, ontem quando eu gravei essa parte aqui, foi muito interessante porque a gente consegue identificar onde nós estávamos, ou seja, para o usuário, onde é que eu estou e para a empresa, quem que está? Esse cara aqui. Claro que para a empresa esse código aqui não diz nada, o que a gente teria que fazer? A gente teria que jogar esse cara para o banco de dados, salvar com quem é a pessoa para depois dizer, ah, o Neri ou o fulano ou a Lisiana está no escritório do Neri, tá certo? Mas isso já envolve banco de dados, já envolve um servidor de aplicação, a gente pode fazer isso aí com o Datasnap, então eu vou deixar para fazer isso aqui no final deste curso ou até mesmo em um segundo curso, vamos ver como é que vai ser o andamento daqui, tá ok? Então vamos deixar nessa frente, senão eu acabo atrapelando, até porque tem algumas coisas a mais que eu quero estar mostrando neste curso ainda, tá ok? Por exemplo, então vejam que, por exemplo, se eu clicar nesse projeto 1 aqui e mandar iniciar aqui, beleza, ele vai inicializar, ele vai dizer que a distância, estou aqui mais ou menos 1 metro e 26 centímetros aqui com o sinal RSI, que é a potência, né? E tem um bico, os outros estão longe, tá ok? Então tá beleza, está funcionando perfeitamente. Há uma dica importante, pessoal, procurem sempre deixar o bico daqui para frente, procurar sempre deixar ele nesse sentido aqui, ó. Deixa eu acessar aqui. Não deitado, que nem eu sempre tenho mostrado, eu tenho que botar ele tipo em formato de retrato, certo? Para ele não perder, para ser mais preciso o sinal, tá certo? Então vejo que se você, do jeito, se você deixar ele assim, ó, deita assim, por exemplo, ó, então assim, tá? Então você tem aqui, vai conseguir pagar melhor do que se você deixar assim, né? Aqui, então ele vai para cima, então tem que botar ele nesse sentido aqui. Você sempre faria isso, no meu caso, eu não fiz ainda porque eu não queria tirar esse lacrezinho e tendurar ele, tá ok? Então não use assim, use assim, tá certo? Você vai ter informação mais precisa, ok? Beleza, então pessoal, é o seguinte, vamos implementar, vamos dar continuidade aqui na programação, já que eu falei sobre isso aí, vamos falar aqui sobre a questão de proximidade, ok? Então a gente vai, vai, eu vou aproveitar e para mostrar aqui o seguinte, vejo que se nós viermos aqui, ó, vamos, se eu acessar aqui o meu app, né? Se a gente acessar ele aqui, o que vai acontecer? Ele está mostrando aqui a minha distância, ok? Beleza, tá? Vamos supor que, que eu me distanciei um pouco, tá certo? Ah, fui mais, mais para longe, tá ok? Estou mais longe agora, então, então tu sai dele, por exemplo, né? Aí você, vamos ir de novo lá para o projeto 1 aqui, vamos mandar inicializar aqui, então ele vai ficar numa distância um pouquinho maior ou menor, enfim, só que vejo que toda vez a gente vai ter que sair do local, vejo que ele nem detectou ainda aqui, agora sim, está lá a 4,47 metros aí de distância, né? Botei um pouquinho mais longe. Então o que acontece é o seguinte, vamos supor que eu quisesse, por exemplo, de minuto, de segundo em segundo eu quisesse atualizar essa distância em que eu me encontro, tá certo? Como é que eu faria isso para ficar atualizando essa distância? Deixa eu pegar aqui o Ibico e trazer de volta aqui para bem pertinho, vejo que ele está com o sinal, RSI, que é a força aqui do sinal, está como menos 87, 4,47 de distância. Agora eu trouxe para mais perto aqui, eu vou iniciar ele aqui agora, então agora eu trouxe ele mais pertinho aqui, até inverter, deixa eu deitar. subir aqui, então ele já vai pegar aqui, já vai capturar aqui o nosso sinal, que vai ser mais perto, tá ok? Então eu espero um pouquinho aqui, ele demora um pouquinho, ó, capturou, ficou, estou bem pertinho aqui, sinal menos 70, ou seja, veja, quanto menor aqui o RSI, certo? Opa, o Ibico aqui parou. Quanto menor aqui o sinal aqui dele, então o mais forte é, significa que eu estou mais perto, tá ok? Mas vamos supor que eu quisesse estar mostrando essa informação de tempos em tempos, como que eu faria isso, tá ok? Veja que aqui a gente está com vários, vários APPs, até vou fechar isso aqui tudo, eu vou fechar esse cara aqui. O ideal seria fazer um projeto para cada um, né? Aqui, então a gente está fazendo, na verdade é um projeto para cada um, só que eu estou julgando tudo no minuto só. Então é o seguinte, pessoal, em vez de, para mim não ter que precisar ficar entrando toda vez, eu ter que ficar fechando, então vamos fazer com que ele mostre a distância de tempos em tempos, tá certo? Então vamos colocar aqui simplesmente aqui no texto aqui, então, mostrar distância, distância, mostrar aqui a minha distância, só a distância aqui, pronto. Claro, eu já ensinei distância, até nesse cara aqui eu já ensinei, mostrar a parte de distância, né pessoal? Eu já ensinei isso aqui, só que aqui ele só mostra quando eu entro, certo? Aqui no meu beacon enter, eu não quero fazer isso, eu quero que ele fique atualizando a cada um segundo, então a gente vai ter que fazer uma programação um pouquinho diferente aqui para que isso funcione, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses caras aqui todos, vamos pegar também o meu beacon, certo? Vamos pegar o meu memo aqui, na verdade eu estou copiando tudo, né? Dá um CTRL C aqui, deixa eu dar um CTRL C aqui para esses caras e vamos colocar, vamos criar um projeto novo aqui, justamente para a distância. Vamos lá então, ok, vamos salvar aqui, vamos colar esse cara aqui dentro, beleza, então já vamos salvar, isso aqui vai ser o distância, tá? Veja que vai ser um específico para a gente trabalhar com distância, apesar que eu já mostrei isso nos outros, então vamos conferir, então o meu beacon aqui, o meu beacon aqui, vocês já viram então que já está correto aqui, a região aqui, né? Já está aqui com aquele do Steamote, né? E está tudo ok, então eu já vou botar ele aqui também, já vou habilitar para não precisar botão aqui de atualizar e tudo mais. Como que nós vamos fazer isso então, pessoal? Agora vai mudar um pouquinho aqui a situação, porque a gente vai ter que usar um timer, vamos colocar um timerzinho aqui, e esse cara aqui, então eu quero que ele fique, eu quero que esse cara aqui então fique atualizando na tela aqui, tá ok? Então, ou seja, pessoal, não é esse cara aqui, não é o evento, esse cara aqui que nós vamos estar utilizando, tá? O que que nós vamos fazer? Esse cara aqui por default, ele está habilitado o meu timer, então eu vou deixar ele desabilitado, certo? Mas quando eu entrar na região aqui, certo? Aqui nesse cara aqui, aí sim eu vou pegar e vou habilitar esse cara, então o meu timer aqui, ponto enable, vai ser, vai ser então true, ou seja, estou habilitando ele e quando eu entrar, e quando sair de uma região aqui, então a gente, aí eu vou pegar e vou dar um falso aqui, ele vai estar limpando, tá ok? E aí a gente pode até dar um memo1.clear, alguma coisa assim, né? Memo1.lines.clear, né? E aí só escrever que saiu, ou só escrever que saiu, né? .add E colocaremos aqui então que saiu, ok? Saiu, beleza. Então pessoal, é o seguinte, feito isso, a gente usou o nosso timer aqui, o que é que nós vamos fazer? Então a programação na verdade vai ser feita aqui dentro do meu beacon, ó, dentro desse cara, dentro do, aliás, perdão, dentro do meu timer, que a cada um segundo, então ele vai executar alguma coisa, certo? O que que eu quero que ele execute? Eu quero que ele pegue a distância. Mas como é que eu vou pegar a distância, certo? Sendo que a distância eu faria aqui dentro, né? Como vocês já viram aqui no projeto 1 aqui, certo? Onde é que eu tenho a distância? Eu pego a distância, aqui, a beacon, que é esse cara aqui, certo? Que é uma instância de iBeacon, né? E é lá no beacon, enter. Então o que que nós vamos ter que fazer, pessoal? Nós vamos ter que fazer uma coisa aqui, é só você usar a lógica, na verdade. Mas às vezes o pessoal não consegue raciocinar assim direito, não consegue ter talvez a noção do que pode fazer. Então olha só, às vezes o pessoal não tem muito conhecimento ainda. Quem já é programador já sabe o que fazer, certo? Então eu vou fazer o seguinte, pra quem já sabe, já pula essa videoaula, já vai pras próximas videoaulas. Na próxima videoaula eu vou mostrar passo a passo como fazer pra ele atualizar esse aqui, tá ok? Aliás, já vou mostrar agora. Não, não, vou mostrar agora. Então olha só. Aqui no meu beacon aqui, no evento, então, on enter aqui, o que que nós temos? Temos esse cara aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, ó. Tá aqui, neri beacon, certo? Neri beacon, que vai ser do tipo o quê? Ai beacon. Olha que interessante, pessoal. Então eu criei uma variável aqui, certo? Pra mim poder mostrar no timer, certo? Eu vou ter que criar as variáveis e aqui, no entrar, o que que eu vou dizer pra ele? Eu vou dizer então que esse meu neri beacon que nós criamos lá em cima, opa, que o meu neri beacon que nós criamos, vai receber quem? O meu abecon. Abecon. Certo? Por quê? Porque esse abecon aqui tá recebendo o abecon. E aí, agora ficou fácil. Eu vou até, vou copiar esse cara aqui, ó. Vou copiar aqui, onde é que tá aqui, a distância. Eu vou copiar esses dois aqui, tá? E daí vocês, vocês já vão ter as duas coisas aqui, tá ok? Onde é que nós estamos? Então, dentro do meu timer, agora sim. Dentro do meu timer, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse memo1 aqui, ponto lines. Vamos ver como que ele receba quem? Vou botar aqui, eu vou botar aqui. E, era assim, força do sinal. Força do sinal, né? Então, esse cara aqui vai receber quem, pessoal? Vai receber o meu neri, neri beacon que nós criamos lá em cima. Tá certo? E aqui, o que que nós vamos adicionar aqui? Mais. Já vamos apagar esses caras aqui, todos aqui. Mais, daí a distância, neri beacon, neri beacon, e vai estar mostrando a distância. Então, a cada um segundo, ele vai estar fazendo esse processo aqui, tá certo? Então, eu botei o RSI só pra vocês poderem acompanhar de forma mais fácil, tá ok? Agora é só a gente fazer chamar ele, certo? Lá no nosso menu principal aqui. Vamos fazer chamar bem rapidinho aqui quem? Ou o distância, que é esse cara aqui, que nós não renomeamos, tá? Form 2, né? Coisa mais horrível esse nome aqui. Então, já renomeamos esse cara aqui, FRM distância, ok? Então, agora, simplesmente, eu vou, só vou fazer esse cara aqui, vou copiar, colar aqui, já ajeitar ele. Vamos rodar e já vamos testar esse cara pra vocês, tá ok? Então, vamos lá, esse cara vai chamar o distância. Distância, distância, distância. Só de ver como é que está aqui. Esse cara, a gente pode jogar ele aqui pra nossa direita aqui. E vou testar já no celular, tá ok? Então, já vamos lá, já testamos ele. Já vamos vir aqui pra cá. Esse cara aqui, então, você tem que apagar ele, né? Vamos sair dele aqui. Ah, ele já tinha saído. Tá bom, então. É, não tinha mais aqui. Ok. Então, agora é só aguardar e testar. Beleza? Abriu aqui. Então, olha só. Distância aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Certo? Tá aqui. Estou com ele aqui, ó. Força sinal. Minha 71 distância. Eu vejo que estou mexendo com o celular aqui. Certo? Estou aqui mexendo. Estou afastando aqui um pouquinho. Você veja que quanto mais eu afasto aqui, ó. Mais eu estou afastando. Ele está diminuindo a força do sinal, né? Certo? E está aumentando a diferença. Já estou aqui mais ou menos uns 2 metros de distância. Certo? E aí, conforme você vai aproximando, ele já vai diminuindo aqui. Deixa eu subir com a barca da rolagem aqui. Ele já vai diminuindo aqui. Então, é uma coisa aqui a mais para vocês aí, caso vocês precisem estar implementando alguma coisa nesse sentido. Tá ok, pessoal? Show de bola, então? Valeu. Um grande abraço. Até mais e tchau.